Fala, galera! Beleza? É! Voltamos aí com uma semaninha de descanso, estava todo mundo focado no Enem, beleza? Então, por isso teve esse break, mas vamos que vamos! Agora entramos numa nova etapa do canal. Vou casar a importância da literatura com as obras do Paz da Universidade de Brasília, aí você vai destruir na prova. Ah, pra aqueles assinantes de outros estados, Paz é um programa de avaliação seriada pra entrar na Universidade de Brasília, assim como outros tantos, Paes, por exemplo. Então, Eurípedes, acabou a percepção da literatura e o mundo? Claro que não, galera! Aqui vocês vão inicialmente entender as obras do Paz, e naturalmente, quem gostar já vai ter uma sugestão de leitura, e mato dois coelhos numa caja dada só. Bem, você se prepara pro Paz e ainda conhece a grandeza de algumas obras sugeridas muito legais. Ao final, vamos ver como sua percepção de um mundo também pode ser influenciada e modificada por essas obras. Vamos avientir aí! Hoje é a obra Infortunio de Arrigo Barnabé. Se você não pesquisou ou nunca ouviu falar, você tem duas versões. Essa foi uma versão produzida pelos meus alunos, aliás, meus amigos Bernardo e Pablo, hoje produtores da Metamorfos. Todo mundo aí são alunos, olha galera, um grande abraço. Eles fizeram uma versão que apresenta a narrativa da canção. Detalhes! Foi muito bom participar do clipe. Então, você pode clicar aqui pra ver a nossa adaptação e a leitura teatral dessa obra, ou você pode ver a versão original da música, que o link vai estar na descrição. Musicalmente, essa obra apresenta aparentemente um descompasso, mas se você olhar, vai ver que ela tem uma polirritmia, uma mudança, uma variedade de ritmos. Sem contar que, por se tratar de uma música moderna, é nítida a liberdade de criação. Enfim, como os objetos de avaliação bem esclarecem, essa obra é muito inovadora, pois ao mesmo tempo que utiliza a inovação, ela possui estruturas tradicionais da música. Vale muito a pena ouvir com calma, e no caso, você pode até assistir a apresentação da música original, e perceber como ela tem uma pegada diferente e uma narrativa tanto quanto interessante. Vamos à letra e observá-la. Veja que o Arrigo, quando diz Note que a atmosfera de tensão foi construída por meio da figura de linguagem hipérbole, e ao mesmo tempo, dá para perceber na voz que estica, né, e pé, e é, né, até cortar a palavra histérica, você percebe a cartaz. Ah, a cartaz, função da literatura, essa impressão, né, a cartaz literária e a impressão impactante são reforçadas com as palavras como Blasfemou, arrancou cabelo. A cartaz literária e a impressão impactante são reforçadas com as palavras como Blasfemou, arrancou cabelos, rogou a Deus. Note que são frases fortes, e quem assiste ou ouve, começa a perceber o universo do medo, da tristeza que o Arrigo construiu. Veja que foram usadas diversas formas de impactar o leitor e criar uma atmosfera pesada, certo? A temática que mostra o desespero pela perda do maridinho, né, olha a ironia, é exatamente, é, legal, né, ela é exaltada com a bebida, com a noite, veja, uma série de ícones, de palavras, que fazem você ficar vendo o clipe. E lembre-se que a subversão de termos cristãos causa mesmo essa repugnância, né, essa reação sua de, ah, não gostei. Então, chegamos a algumas características dos gêneros literários da canção. No geral, a canção pode ser considerada uma elegia, lembra? Ah, a morte, a loucura da mulher pela perda do marido, bebê... Mas temos outros gêneros que dialogam no interior dessa canção. Então, professor, ela é uma ódio, né? Mas, Euríferes, não tem expressão rogou a Deus, então não pode ser um hino? Não, galera, embora eu possa perguntar se ela é uma ódio, porque é uma canção, beleza. Mas o hino, não. O fragmento avulso, se você não conhecesse a obra, até poderia ser considerado dado o aspecto da religiosidade. Mas o contexto de rogar a Deus está diretamente associado à ideia do enterro, beleza? Nesse momento, pedimos que a alma do difunto seja levada ao céu, ó. E com a perda, ela fica louca, né? Vive nos bares, veja. Então, note que a atmosfera é sombria, reforça o caráter elegíaco da música. Então, galera, veja. Quantos aspectos literais temos? Repetição, né? Hipérbole, aférese. Quê? Ah, lembra da versificação? Tem um episódio aí, ó, pra você poder lembrar a importância. Pois é, quando ele escreve rancou, há uma perda do ar no início, não é? Isso é um tipo de metaplasma de supressão, ou, mais conhecido, né, de vocês, como apóstrofô. Ah, cuidado, galera! Apóstrofô é diferente de apóstrofe. Apóstrofe é uma figura de linguagem. Apóstrofe é uma técnica de versificação, beleza? A música possui uma rima branca e versos livres. E isso é bem típico de obras contemporâneas, diferente de Marilha de Disseu e diferente de Gregorio de Matos. Bem, quanto aos aspectos musicais, tem um site bacana, aliás, um blog, que vai analisar as outras obras, inclusive essa também. O link vai estar na descrição aí, pra que vocês possam ler e curtir e estudar. Beleza! E o mundo, Eurípides? E o mundo, né? Galera, vamos lá! Precisa! Se você já assistiu os outros episódios, né, vai e já vai fazer um link. Mas se você não assistiu, vamos pensar. Cemitério, caixão, arrancou os cabelos, rasgou as roupas, seu corpo inteiro estava doendo de saudade, a noite ficou jogada, percebe? Esqueci! Ah, nos versos, se entregou a todo homem que encontrou. Você pode dizer que é um euferismo, né? Para o gênero literário, ou subgênero, conhecido como epitalâmio. Beleza? Ó, cuidado com o epitalâmio. Gênero literário, figura de linguagem, efemismo. Então veja, são todos os elementos que fazem você evadir para um ambiente mais macabro. Nesse caso, o cintério. E o processo catártico, né? A tristeza vem junto. Ah, isso não é novidade, não. Então, para que vocês possam curtir essa ideia, selecionei então três músicas e os seus clipes para que vocês vejam, né? Que o ritmo, não importa se os símbolos estiverem, ó, alinhadinhos. Por exemplo, a tristeza da criança para você refletir o clipe da Pink. Ó, né? Que? Pois é, não tem nada a ver, mas olha só a tristeza. A chuva, a noite e a perseguição em animais. Agora, aqui eu sempre pio, na verdade, para a versão ao vivo de Confesso da Ana Carolina. Aquela água ao longo do show, poxa, tem uma da letra, as palavras como Confesso, Pecado, Vaidade, Chegar ao Fim, veja, símbolos cristãos. Essa música é linda. Bem, é isso aí. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe. E semana que vem, tem mais, com análise do Conto de Escola de Machado de Assis. Se tem alguma pedida em especial daqui pra frente, mande seu comentário. Ah, o desafio do último episódio, ah, ele está de pé, você não sabe? Então, clica aí, assiste o episódio, se você deseja ganhar a coleção completa de Drummond. Aí, eu estou de pé. Um grande abraço e até domingo que vem com mais análises das obras do Paes e a literatura em mundo aplicado ao nosso mundo. Um grande abraço e até mais, pessoal!